O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Se crede. Feliz Natal. Os web-espectadores da Lagoa TV levaram nesse Natal um presentão da Paraty. Através do WhatsApp da Lagoa TV, uma das plataformas de notícias e promoções da Web TV, os participantes da promoção responderam por que mereciam ganhar um panetone. E ganharam panetone minueto da Paraty. Veja alguns dos vencedores. Devemos ganhar o panetone Paraty porque nós passamos de ano. Paraty! 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 Panetone Paraty é muito gostoso. Eu mereço ganhar o panetone da Paraty para fazer o meu Natal mais feliz e saboroso. Eu acho que eu mereço ganhar o panetone Paraty para mim fazer uma doação para os meninos da comunidade de terapia do Senhor Jesus. Se é Paraty, é para nós também. Então manda para nós aqui. Manda! Eu mereço ganhar o panetone da Paraty, pois agora estou comendo por dois. Porque não temos nada para nossa ceia de Natal. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri